Música Estamos aqui na Arquiteto Vila Nova Artigas Acompanhando um multisirão de limpeza da subprefeitura de Sapopempo Mano, vamos lá rapaz Arquiteto Vila Nova Artigas Pessoal da Limpeza Urbana Prefeitura em ação aqui Também dá corpos, hein Aqui mais um pessoal também dá Um corte de galho de mato aí da prefeitura Nesse multirão de limpeza aqui da Arquiteto Vila Nova Artigas, mano, olha Pessoal bom aqui da subprefeitura, hein Sapopempa Vamos aqui na Arquiteto Vila Nova Artigas Fiscalizando aqui a prefeitura Fazendo um multirão de limpeza aqui Na via Falou Falou Fazendo um multirão de limpeza aqui T-D-D энергia Falou Música atрывa Arquiteto Vila Nova Artigas Pessoal da Superprefeitura Fazendo a limpeza urbana E o mutirão de limpeza Pessoal da Superprefeitura Arquiteto Vila Nova Artigas Ali é Sapopemba Terminal Vila Sapopemba Estamos acompanhando aqui E fiscalizando o mutirão de limpeza Da subprefeitura Sapopemba Visão, planejamento, resultados Dê um like nesse vídeo Junte a nós